Obrigada, Laís. E Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB, concelebrou a Santa Missa no Santuário Nacional de Aparecida. Após a celebração, o arcebispo de Porto Alegre falou sobre a preocupação da CNBB sobre o uso da fé e da religião para angariar votos. Quem não estaria preocupado? Porque todas as vezes que a fé é, por assim dizer, usada para outros sims que não são os específicos, certamente isso não alimenta a comunhão e nem a unidade que todos nós desejamos. E o que é esperado esse dia de hoje aqui? Eu creio que onde Nossa Senhora encontra tempo e lugar, ali a vida acontece. Ela é uma mulher que conhece a tradição, a história, a cultura do seu povo, é uma mulher de oração, é uma mulher de solidariedade. Eu creio que esses aspectos que compõem a vida, que nos recordam a figura de Maria de Nazaré, nos ajudam também nesse momento. Nós temos uma cultura belíssima, uma tradição histórica extraordinária. Nosso povo é um povo que reza e o nosso povo é extremamente solidário. Haja visto que nós pudemos testemunhar ao longo destes últimos dois anos marcados pela pandemia. Quanta solidariedade, quanta entreajuda, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos de enfrentar enquanto nação.